A Cheia atualizou novamente cupom de desconto nacional e nesse vídeo eu vou te mostrar esse novo cupom de desconto para você usar nas suas comprinhas nacionais. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Caix e sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma atualização de cupom de desconto nacional da Cheia. Mas antes eu tenho um recadinho para vocês ganharem ainda mais desconto nas suas comprinhas da Cheia. Se você é novo por aqui, temos um desconto extra exclusivo para você. Este desconto adicional pode ser combinado com os cupons e os pontos que você já possui. Utilizando o código exibido na tela, você garante o desconto extra em suas compras. Vou te mostrar o quão simples é adicionar este desconto. Basta acessar o seu perfil no aplicativo da Cheia, selecionar mais serviços e em seguida clicar em linha e indicação para inserir o código. É um procedimento simples e rápido, proporcionando um desconto adicional em suas compras. Recentemente eu trouxe um vídeo de um cupom de desconto da Cheia para produtos selecionados e nacionais. E mais uma vez a Cheia atualizou o código do cupom. E eu estou falando mais uma vez porque ele já foi atualizado várias vezes. E como sempre, eu trago a atualização aqui para vocês não perderem nada. E se você adora uma promoção e cupom de desconto, quero te convidar a fazer parte do grupo de promoções e cupons que eu criei no WhatsApp para enviar promoções e cupons para vocês. E claro, para receberem tudo em primeira mão. Então aproveita e clica no link da descrição que ele vai te direcionar para o grupo. Agora vamos para o meu celular que eu vou te mostrar um novo código e mostrar como está utilizando. Bom, gente, já estou aqui no aplicativo da Cheia e vou mostrar para vocês como conseguirem esse código de envio nacional, tá? Primeiro você vai vir aqui em envio nacional. E vai descer. Aqui, ó, já tem esse banner extra 10% off, tá? Então você vai clicar nele. Antigamente esse código, gente, era outro. Então eles alteraram agora que foi isso que eu vim trazer para vocês, tá? E agora o código é o BR Top 15. Ele é limitado a uma utilização por usuário, tá? E além disso ele vai te dar 10% de desconto. A grande questão é que esse cupom de desconto é válido apenas para os produtos desta página, é isso mesmo. Aqui já tem as categorias e tem mais produtos aqui. Então você tem que comprar os produtos que estiverem nessa página para você ganhar um desconto. Se o produto não estiver nessa página, provavelmente você não vai conseguir o desconto, tá? Mas às vezes você adicionou um produto no carrinho e o produto está nessa página. Então sim, você vai conseguir ganhar um desconto, tá? Aqui tem várias categorias que vocês podem estar olhando, vários produtos. É tudo produtos nacionais, tá, gente? Aqui fala que é os produtos mais vendidos com os melhores preços. Ou seja, é tudo produto nacional no Marketplace. Então você pode comprar bastante. Porque você não vai ser taxado aí nas comprinhas, até porque vem do Brasil. Então não corre o risco de ser taxado. Vocês podem comprar bastante aí e utilizar muito o cupom. Bom, gente, agora eu vou mostrar aqui para vocês fazendo uma comprinha e utilizando esse cupom. Vou selecionar aqui alguns produtinhos para adicionar no carrinho para a gente fazer a compra e mostrar para vocês como utilizar esse cupom. Bom, pessoal, já selecionei alguns produtos aqui que estão entre os produtos selecionados para ganhar um desconto. Vou em finalizar, tá? E aqui embaixo a gente vai vir em aplicar cupom. E aqui eu vou adicionar o código, né, BRTOP15. Ó, esse cupom me deu 10% de desconto, tá? Ele é sobre 0,01 centavos. Além disso, gente, ele é válido até o dia 1º do 2 de 2024, tá? Às 12h59. O que que acontece? Pode ser que mude o código e pode ser também que pare de ter esse código. Mas pode ser que mude, sim, o código aí. E eu vou trazer uma atualização nova aqui para vocês, caso haja uma alteração desse código. É para produtos selecionados da loja Envio Nacional. É importante vocês se atentarem a uma coisa, tá? Mesmo o cupom sendo sobre 0,01 centavos, tem um valor mínimo de compras na Sheik, tá? Que é de R$69,00. Então, se vocês comprarem menos do que isso, vocês vão pagar o frete que é de R$15,00. Então, às vezes, compensa mais você adicionar um pouquinho a mais aí e ganhar um desconto e ganhar o frete grátis do que pagar o valor do frete, né? Bom, gente, é isso. Vocês vão vir aqui em continuar, tá? Aqui, se você tiver pontos, você pode adicionar seus pontos para ganhar mais desconto, né? Além disso, adicionando o código BR11699N. Lá no início, como eu mostrei para vocês, nas compras acima de R$200,00, vocês ainda vão ganhar mais R$10,00 extra. Esse desconto é lançado automaticamente, mas tem que ser acima de R$200,00. Menos do que isso, você não vai conseguir comprar, a não ser que seja a sua primeira compra. Aí, com R$100,00, você já consegue ganhar esse desconto, tá? Mas é isso, gente. Agora é só continuar para o pagamento e realizar a sua comprinha. Bom, pessoal, lembrando que ele é para produtos selecionados, não são para todos os produtos. Então, você vai ter que adicionar o produto no carrinho e testar. O que acontece muito é que a gente vai selecionando os produtos e colocando no carrinho, né? Então, testa com os produtos que já estão adicionados. E caso não dê certo com todos os produtos, quer dizer que não se aplica a eles. Além disso, se atentem ao valor mínimo de compra para ganhar o frete grátis, que é R$69,00. Se não, vocês perdem tudo que ganharam no desconto. E claro, se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de compartilhar com aqueles que possam se beneficiar também. E se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais dicas como essas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu gostei para nos ajudar a saber que estamos no caminho certo. Sua interação é muito importante para nós e nos motiva a continuar compartilhando conteúdos valiosos. E é isso, espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!